Olá amigos do Toque de Vida. Um velho fazendeiro tinha um bonito lago na sua enorme fazenda. Depois de muito tempo sem ir ao local, decidiu dar uma olhada geral para ver se estava tudo em ordem. Pegou um balde para aproveitar o passeio e trazer umas frutas existentes no caminho. Ao aproximar-se do lago, escutou vozes femininas, animadas, divertindo-se muito. Ao chegar mais perto, avistou um bando de jovens mulheres banhando-se completamente nuas. E assim que ele chegou diante do lago e as meninas o viram, logo elas foram para a parte mais funda da água. Uma das mulheres gritou, não sairemos enquanto o senhor não for para bem longe. E o velho respondeu, eu não vim até aqui para ver vocês nadando, saindo nuas do lago, levantando o balde e disse, eu só vim dar comida para o jacaré. Obviamente a estratégia do velho homem deu muito certo. Você quer receber o Toque de Vida? Mande um WhatsApp para 53 999 8275 15. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.